Começamos muito mal a Champions League, perdemos para o pior do grupo, o Real Betts. Outro gigante que começou muito mal no nosso grupo foi o caso do Bairro de Munique. Perdendo para Lázio, que nos tempos de Borussia Dortmund nos eliminou nas semifinais e ganhou a Europa League. A Premier League é outro campeonato que vamos ter dificuldades para vencer. Estamos empatados em pontos contra o Manchester City e perdemos no saldo de gols. Agora é jogo contra o Astorvilla, rapaziada. Então, o Astorvilla tem o Wesley centroavante, tem o ponto de esquerda interessantíssimo, o Trezeguet. E o ponto de direita dele já é mais fraco. Parece que tem um goleiro ali novato, né? Tem o Mané aqui, o Liverpool, quer dizer, tem o Mané agora de ponto de esquerda com o Moral para cima. Tem o Salah, o Keita, o Dahoud, ex-companheiro de Borussia Dortmund e agora companheiro de Liverpool. Fabinho, Lovren, zagueiro a sujar com idade, mas que ainda é um bom zagueiro. Gomes, improvisado de lateral direito, Robertson e Alisson. É isso, cara. Vamos para o jogo contra o Astorvilla. Mas antes, metinha de 25 likes. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora e vê se o seu time está ativado, porque o YouTube não está notificando o vídeo para muita gente. Então, fica de olho nisso, hein? Então, bora lá para a partida contra o Astorvilla. Bora lá, rapaziada. Jogo no Vila Park e estádio do Astorvilla, meus parceiros. Jogo é difícil, é difícil. O Astorvilla tem um ótimo ataque. Salve, salve para o Gabriel Azevedo. Se você também quiser um salve, só você comentar alguma coisa sobre o vídeo ou pedir um salve. Então, bora para o jogo. Bora para o jogo. Sem mais enrolação. Rola o jogo. Wesley do... Eu não sei o que eu ia falar, mas... Wesley tocou na bola, o centroavante do Astorvilla. E... E... Aê, aê, aê. Liverpool já começa com pressão total do Astorvilla. Três é Guete. Douglas Luiz. Wesley. Da Rolt. Boa, da Rolt. Mas zoar não, né, da Rolt. Zoar não. Três é Guete na cobrança. Alisson saiu. Alisson saiu. Agora já liga com o Tia Guito. Bota na velocidade, Tia Guito. Bota na velocidade, que é o seu forte. Chama o cara para o X1. Bota na velocidade também, Tia Guito. Boa, Tia Guito. Já tirou da marcação. Vai, Tia Guito. Para pintar o gol. Salve. Ah, não, cara. Boa. Da Rolt, toca no meio. Entrei, entrei, caramba. Mas era lá, cara. Vai, 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 Tia Guito. Meu Deus, gol contra. Que nada, né? Que nada, né? Lá na mesma cheliga com o Fluminense, já correu um lance desse, né? Acho que foi o Thiago Silva que meteu o gol contra. Ah, não, mas não foi desse, não. Foi outro. O Thiago Silva ali. Acho que foi que ele deu um toquinho, assim, disputando com o cara. A bola. Ah, sai chutando. Tia Guito, Tia Guito, cara. Fabinho. Lindo, toca para o Salah. Salah, se tu me perdesse esse gol, Salah, eu ia ficar bolado com tu no vestiário, Salah. Eu ia ficar bolado com tu no vestiário. Bom, dizia o Salah ainda que ia tirar onda. Salah, tu quase me perdeu esse gol, mas tu ainda quer tirar onda. Mandando um shh para a torcida do Aston Villa. Ô, Salah, tu quase me perdeu esse gol, hein, Salah. Rapaziada, não tô se jogando muito nesse gol por causa disso. Olha isso, ó. Olha, isso me preocupa, porque foi um frango do goleiro. Salah saiu na cara do gol e quase perdeu esse gol. Vamos lá, tu não bater palma para o Klopp. Substituindo o Tia Guito, como sempre. É isso aí, né? É isso aí. Mas pelo menos o Liverpool tá ganhando. O que me deixa menos com raiva do Klopp. Mas tô com raiva ainda, tá? Tô com raiva ainda. Origui, gol sul! 2-0, Liverpool. Origui, faz! Será que ele também vai calar a torcida de Aston Villa? Não. Porque ele tava indo em direção da placa e eu fiquei... Pô, imagina se ele fosse também. Aí, Origui tá atirando o gol, né, filho? Aí, ó. Isso eu já achei melhor do que o Salah. Por mim, Origui... Olha aí, ó. Fim de papo. Deu pra perceber que o Manchester City goleou o Everton. Ou seja, o Manchester City ganha ainda na liderança, né? Ainda na liderança, o City. Gol no começo, garante a vitória, perder não é uma opção. É, cara. E eu acabei de receber a mensagem do assistente técnico de que Cheguito adquiriu o chapéu. Agora eu vou botar uma habilidade aqui. Uma de vocês, inscritos no meu canal, comentaram aí. A habilidade é a folha seca. Você comentou a folha seca aí, cara? Vi seu comentário e resolvi adquirir ela, beleza? Clássico contra o Everton, Thiaguito, Salah... O estádio inteiro espera uma vitória. Vamos destruir o Everton nesse jogo? Bora, Liverpool. Mostra pra eles quem manda. Mostra pra eles quem é o rei do clássico. É, rapaziada, o Everton tem o Richarlison e o Alisson tá com moral tudo pra baixo. Eita, lá, lá. E o ataque do Everton não é fraco, não, hein? 81, 85 de overall. Não é um ataque fraco, não. E o Alisson ainda com moral pra baixo? Aí, né? E também deu pra perceber que o Everton tem o Ié em Minas, a Geraço, a Geroes, Palmeiras, né? Se eu não me engano. Milner de capitão com moral tudo pra cima, pra cima do Everton clássico, meus parceiros. Clássico no canal. Enfield. É jogo no FD, o clássico no Enfield. Salve para Thaís Rodrigues. Se você quiser um salve, se você não sabe o que fazer, ou você pede um salve, ou comenta alguma coisa sobre o vídeo. Beleza? Então, bora lá, rapaziada. Vamos lá, né? O jogo vai ser difícil. O Everton, um grande adversário pela frente. E eles já começam como? Ah, ele... Mano, eu não entendo esse juiz. Ele dá vantagem e depois ele marca falta. É coisa de juiz do pés. Coisa de juiz do pés. Já deu o amarelo pro Calvert-Levin, que é um dos centro-avantes do Everton, porque o Everton trabalha com dois centro-avantes. Já deu uma bola pro Richarlison. Olha aí a parceria dos brasileiros, né? Tiaguito agora já dá a bola ali pro Richarlison. Bora, Tiaguito. Mostra pra eles que você é veloz, Tiaguito. Vai, Tiaguito. No rebote, Salah. Tiaguito. Tiaguito. Gol no começo dos 5 minutos de jogo. Tiaguito, acalma. A torcida do Liverpool fica que nem doido. É gol do moleque. Arrancou bonito. Bateu um goleirão, espalmou. Salah, pra variar, perdeu a finalização. Tiaguito no rebote, chutou, desviou. Mas foi outro gol. Quando o cara é artilheiro, de qualquer jeito, é gol. E depois eu vou até ver como está a artilharia da Premier League. Beleza? Ver quem é que está liderando. Mas eu acho que a gente não está liderando, não. Sinceramente. Mas é isso aí. Gol, Tiaguito. Festa. Ele enlouquece. E Richarlison. O Pombo. Olha o Pombo aí, cara. O Pombo dando suas pombadas. Bora, Tiaguito. Já tirou da R, mina. Ah, Tiaguito. Era pra puxar pro outro lado, velho. Fui fominha. Fui, né? Fui fominha. Era pra ter tocado, mas... Nesse medo aí do... De eles perderem a bola. Boa. Vai, vai. Chama o cara. Chama o cara. Tiaguito. Já tirou. Boa. Quando eu vi aqui, ó. Segundi, o São passou. Tocamos no Salah. Salah cara a cara. Salah. Vai, vai, vai. Mané, toca aqui, Mané. Opa. Opa. Pegaram o Tiaguito feio aqui. Ó. Que isso. Boa. Girei. Vitória. Vitória no Clássico. O moleque decide no Clássico. Agora ir direto pro jogo contra o Bayern de Munique. Champions League. Precisamos ganhar. Vai ser difícil. Pelo menos a gente sai com a vitória no Clássico. Gol Tiaguito ao artilheiro juntamente com o Harry Kane do Tottenham, rapaziada. Tiaguito já tá com cinco gols na Premier League. Meus amigos, sejam bem-vindos à segunda rodada desta competição. Enfield precisamos ganhar para conseguirmos melhorar na Champions. O Bayern de Munique também precisa da vitória. Começou mal, perdendo para Lázio. Enfield, né? Enfield. Então, rola o jogo. O jogo vai ser difícil. O jogo vai ser pegado. Com certeza, eu acho, né? Porque é um time melhor. Vai depender de como o Bayern joga. Mas vai ser o jogo mais difícil desse episódio, provavelmente. Então, bora lá. Bola o jogo. Vamos lá. Ah, mano. Sempre estão pegando Tiaguito nas jogadas assim, cara. Já não é de hoje, rapaziada. Tiaguito vai. Mete o drible. E eles pegam a falta. Tocou rápido. Apareci. Para chegar de esquerda. Noyer faz uma linda defesa. E dá para perceber que esse time do Bayern é um time em que vai dar trabalho aí no próximo jogo, nesse jogo, até o final, né? Boa. 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 Cruzamento para o Salah. Meu Deus. O Noyer catou. Que isso? Que isso, Noyer? Que isso, Noyer? Se tu não deixar entrar essa bola, eu não sei qual bola vai entrar. Olha isso, rapaziada. Meu amigo. Vai. Toma aqui. Ah, mano. Ninguém ganha na cabeça aí, cara. Ganha na cabeça, mané. Toca para mim aqui, velho. Não sei quem aqui estava aí competindo com você na cabeça. Deve ser um zagueiro alto. Mas precisa se esforçar mais, cara. Se não, a gente vai ser eliminado aqui na fase de grupos mesmo. Batendo palmas para o Klopp novamente. E está rolando a treta Tiaguito e Klopp, rapaziada. Está rolando a treta Tiaguito e Klopp, rapaziada. Tiaguito está bolado com o Klopp. E... O Klopp está bolado com o Tiaguito, né? Não está gostando do futebol do Tiaguito, não, cara. Mulher que decide vários jogos, às vezes. Decide o Monoclássico. E o Klopp não confia nele. Então, treta no ar. Treta de Klopp e Tiaguito. Bom, vai terminar o jogo. Se o Salah não pegar agora, terminou. Fim de papo. Empate no Champions. E além da treta Tiaguito e Klopp, também tem a decepção do Liverpool na Champions. Dois jogos, uma derrota e um empate. Com esse resultado, rapaziada. A gente começa a sentir a pressão, né? Imagina um gigante como o Liverpool não passar para as oitavas. A Lázio e o Real Beto empataram, rapaziada. Isso é ruim, tá? Não queria falar nada, não. Mesmo a gente agora estando a três pontos deles, isso é ruim. Porque agora os dois estão lá na frente. Acabam ficando lá na frente. E a gente aqui embaixo. É o Liverpool e o Bayern, né? Bom, rapaziada. É isso, cara. Decepção na Champions. Treta de Tiaguito e Klopp. Mas conseguimos fazer, além desse jogo contra o Bayern de Munique, conseguimos fazer dois bons jogos na Premier League. E estamos na liderança da Premier League. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscreve nesse canal que tem vídeo toda segunda-feira. quarta-feira e sexta-feira. Tiaguito foi. Tamo junto.